Olá, bom dia. Brasil recebe primeiros tratamentos contra a varíola dos macacos após liberação da Anvisa para uso temporário de medicamentos. Termina hoje prazo para caminhoneiros autônomos enviarem a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do benefício emergencial. E faltam nove dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 29 de agosto, o Brasil em dia já está no ar. São oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil recebeu os primeiros tratamentos contra a varíola dos macacos. O envio foi possível após a Anvisa aprovar a dispensa de registro para o Ministério da Saúde importar e usar os medicamentos de forma temporária no país. A autorização dada pela Anvisa é para a vacina Gineos ou Invanex, imunizante contra a varíola comum e a varíola dos macacos. Apesar de ser o mesmo produto, a vacina possui nomes diferentes nos Estados Unidos e na Europa. O imunizante autorizado é do laboratório Bavarian Nordic, empresa de origem dinamarquesa e alemã. A vacina é destinada a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e possui prazo de até 60 meses de validade, quando conservada entre menos 60 e menos 40 graus Celsius. Ela é usada pra profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que foi exposta ao... Ela teve contato com uma pessoa que tem monkeypox e desenvolveu a doença. E também como pré-exposição pra um grupo bastante específico, como profissionais de saúde que vão tratar, por exemplo, as pessoas que tenham desenvolvido monkeypox, pessoas que trabalham em laboratórios, por exemplo, com contato direto com o vírus, aquelas pessoas de laboratórios de análise clínica também, né, que faz manipulação de material biológico, e pra aquelas comunidades de altíssimo risco, tal, que são vulneráveis. A Anvisa também aprovou a importação e utilização excepcional do antiviral Tecovirimate. A dispensa do registro para a vacina e para o medicamento tem validade de seis meses. Os produtos devem ser usados exclusivamente pelo Ministério da Saúde. O medicamento, ele é usado só pra quem desenvolve a forma grave. Então, se a pessoa teve a infecção e ela começou a desenvolver um quadro grave, essa pessoa vai tomar o medicamento. Então, existir a possibilidade desse tratamento é algo que a gente considera que o risco-benefício é favorável. Bom, termina hoje o prazo para caminhoneiros autônomos enviarem a autodeclaração para receber a primeira e a segunda parcelas do benefício emergencial. Será o segundo lote de pagamentos dessas duas parcelas. Vamos ao Rio de Janeiro, o Tiago Pimenta traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Mara. Bom dia pra você, bom dia a todos. Esta, Mara, é a repescagem do pagamento do auxílio caminhoneiro. Como você disse, já tem profissional que fez a autodeclaração, já se habilitou e já recebeu o pagamento no primeiro lote, pagamento referente aos meses de julho e agosto. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo para receber o benefício no dia 6 de setembro. Para isso, tem que ficar atento ao prazo de fazer a autodeclaração até às 6 horas da tarde de hoje. Não pode perder esse prazo. Se perder, o profissional só vai receber o benefício no mês seguinte ao que fizer a autodeclaração. Por exemplo, fez a autodeclaração em setembro, só vai receber o benefício em outubro. Importante dizer que deve preencher os requisitos legais previstos, ter cadastro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a mesmo que não tenha registro no transporte de rodoviário de carga neste ano. A autodeclaração deve ser feita no site serviços.omte.gov.br ou pela carteira de trabalho digital. No primeiro lote, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados e receberam os pagamentos referentes a julho e agosto. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Tiago. A conta de luz terá bandeira verde em setembro, ou seja, não haverá acréscimo para além do que é consumido pelos brasileiros. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. As condições de geração nas usinas hidrelétricas seguem favoráveis no momento, não sendo necessário acionar usinas mais caras. A arrecadação de impostos em julho superou 200 bilhões de reais. A tendência de alta também foi registrada nos sete primeiros meses deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação de tributos federais. E para tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, para poder justamente visualizar o que está acontecendo nesse momento em termos de arrecadação por um lado e economia do outro. O que nós temos então? Em julho de 2022, a arrecadação chegou a 202,6 bilhões, o que representa ao mesmo tempo uma alta em termos reais, ou seja, descontada a inflação de quase 7,5% se comparada ao mesmo mês de julho de 2021 e ao mesmo tempo é uma arrecadação recorde para o mês de julho em toda a série histórica desde que ela começou a ser publicada em 1995. Em termos de arrecadação acumulada, a situação também não é muito diferente. De janeiro a julho, a arrecadação chegou a 1,3 trilhão de reais, o que representa um aumento em termos reais, descontada a inflação de 10,44% em comparação com o mesmo período de 2021, janeiro a julho, e também demonstra o vigor da nossa economia. E esse resultado também é um recorde para a série histórica. Quais as razões então que levaram a esses dois recordes em julho e de janeiro a julho? Em particular, dentre todos os impostos que a Receita Federal e o Brasil utilizam, destacam-se dois, o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. De fato, esses dois impostos juntos tiveram um crescimento real de quase 17,5%, mostrando que as empresas estão aumentando o seu faturamento, uma vez que esses dois impostos estão relacionados diretamente às receitas e ao faturamento das empresas, mostrando, portanto, e confirmando essa tese de que a nossa economia não está parada, ao contrário, está em pleno crescimento vibrante e gerando impostos dessa magnitude. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. O IBGE abriu mais 6.700 vagas temporárias para o Censo 2022. As inscrições devem ser feitas até hoje. Vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Olha, são 6.765 vagas para a função de recenseador e também para agente censitário do tipo municipal e também para supervisor. As inscrições, elas podem ser feitas, Mara, só até hoje. E onde se inscrever? Essas inscrições precisam ser feitas presencialmente. Então, para saber onde se inscrever no seu município, você acessa lá o site do IBGE, procura o edital do Censo e na parte do anexo 1, você vai encontrar o local exato onde fazer essa inscrição. São vagas para 16 estados do país e há vagas para pessoas com deficiência e também para pretos e pardos. A seleção, ela vai ser feita a partir de uma análise dos títulos, do currículo de cada pessoa. E a função recenseador, para se inscrever para a função recenseador, é preciso ter no mínimo 18 anos e ter ensino fundamental completo. Já para o agente censitário, 18 anos e ensino médio completo. E a lista preliminar dos inscritos, ela vai ser divulgada no dia 31 de agosto. Agora, o resultado final, para quem quer participar, trabalhar nesse censo, vai ser publicado no dia 9 de setembro. Voltamos com você, Mara. Olha aí essa oportunidade. Obrigada pelas informações, Márcia. O tempo para se abrir uma empresa no Brasil tem caído. Hoje, se gasta em média um dia e duas horas. Os dados fazem parte do painel Mapa de Empresas do Ministério da Economia. A categoria de empresa MEI foi criada com o objetivo de tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores no Brasil. A Ana Elisa se tornou microempreendedora individual. Ela produz brownie. O negócio deu tão certo que agora já pensa em expandir. Toda semana eu tenho feito os brownies para restaurantes, para clientes físicos. E aí eu procuro sim, contratar um funcionário e aumentar ainda mais, né? Existem cerca de 11 milhões de MEIs no país, de um total de mais de 19 milhões de empresas ativas. E o tempo médio de abertura de um negócio no Brasil vem caindo. Em julho deste ano, foi de um dia e duas horas. Uma redução de cinco horas em relação ao mês anterior. É o menor tempo médio já registrado. Segundo o Ministério da Economia, o número é resultado de políticas de desburocratização desenvolvidas ao longo dos últimos anos. O Balcão Único, que é a integralização de vários sistemas das unidades federativas. Hoje, 24 unidades federativas estão dentro dessa integração via Balcão Único. A assinatura eletrônica, Gov.br. A Lei de Liberdade Econômica, que permitiu o registro automático das juntas comerciais e também dispensou atos públicos de liberação de atividades de baixo risco. Terminou ontem a festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Suspensa por dois anos por causa da pandemia, o evento voltou com mais de 100 shows sertanejos. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento. Com mais de 110 hectares, o Parque do Peão de Barretos foi projetado por Oscar Niemeyer e, desde 1985, sedia o maior evento de rodeios e música sertaneja da América Latina. No formato de uma ferradura, a arena é o palco das disputas entre os peões. É nesse fogão improvisado, bem pertinho do chão, que é feita a queima do alho. Uma tradição culinária das comitivas de boiadeiros, que já se firmou como uma das principais atrações aqui da festa. Nós mantemos acesa essa chama da vida do peão e lida do peão de boiadeiro, que deu pontapé inicial para o início da nossa festa no século passado, onde está até hoje. Na programação, mais de 100 atrações musicais sertanejas. Depois de dois anos sem público, a expectativa é de que, ao longo dos 11 dias de festa, cerca de 900 mil pessoas visitem o Parque do Peão. Na noite de sexta-feira, antepenúltimo dia da festa, o presidente Jair Bolsonaro visitou o evento. Movido pelo agro, pelo trabalho do homem e da mulher do campo, o Brasil cada vez mais se projeta no cenário mundial. Mais do que a nossa segurança alimentar, vocês garantem, alimento para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. O turismo no Brasil cresceu 34% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Matar saudade da praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar cinco dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir o merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo do país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada foi igual à de 2019, antes da pandemia. E a expectativa é que no segundo semestre o Estado receba ainda mais turistas. Começamos a ter novamente os congressos, as feiras, seminários, reuniões de empresas, que também estão represadas, acumuladas ao longo desses dois últimos anos. Nossa, o Brasil é muito rico em turismo, né? Então a gente tem que prestigiar o nosso país. É isso aí. Uma ótima segunda-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.